O programa SOS Sustentar visita hoje um de seus parceiros, o Supermercado Royal no bairro Universitário. Acompanhe comigo, nós vamos conversar com o proprietário Volmar Strauss, que fala desta parceria com os projetos do programa SOS Sustentar. Para nós é muito importante ser parceiro do crescimento, da sustentabilidade, da responsabilidade social e econômica do desenvolvimento. Quanto tempo existe essa parceria entre o Supermercado e o SOS Sustentar, Volmar? Ela já existe há dois anos. A gente percebe as pessoas procurando adquirir os produtos que tenham selo, também para ajudar no desenvolvimento sustentável. O programa SOS Sustentar tem essa preocupação com o meio ambiente? Tem, sem dúvida nenhuma a gente percebe que é uma preocupação muito grande, não só do programa, mas em si hoje de todos os cidadãos que têm responsabilidade, que têm uma visão que é muito importante, a preservação, né? Para que os projetos possam ser colocados em práticas, é importante, se você quiser participar e fazer parte do programa SOS Sustentar, quando você for ao supermercado, você verifica nas prateleiras, você vai encontrar essa identificação. Aqui, produtos com selo SOS Sustentar. Sustentabilidade. Compre esta ideia. O Sandro Zanuello é um dos coordenadores do programa SOS Sustentar. O porquê de vocês estarem hoje aqui nesse estabelecimento comercial, Sandro? Na verdade, hoje nós temos mais de 381 empresas que são associadas ao programa SOS Sustentar. O programa SOS Sustentar é uma empresa hoje, privada, e ela trabalha muito forte o fortalecimento da economia da agricultura familiar, com vários projetos de produtividade e renda, e também desenvolve vários projetos de preservação ambiental. E as empresas que apoiam e incentivam esses projetos, elas levam na sua empresa e nos seus produtos o selo do SOS Sustentar. E esse selo, ele remete a todos os projetos que a gente faz. Ele é um identificador da sustentabilidade. Então, essas empresas, elas apoiam financeiramente, e a gente está sempre fazendo, conseguindo fazer mais e mais projetos com mais adesão dessas empresas. De que forma é feita essa parceria? É, na verdade, hoje nós temos, na verdade, uma equipe comercial que visita as empresas e expõe todos os projetos que são desenvolvidos em prol das comunidades onde é que a gente atua, né? E a gente busca também novos parceiros. Então, hoje no site a gente tem também o contato com a empresa, então as empresas podem entrar lá no site, e também buscar um atendimento via comercial, para que a gente possa fazer essa adesão também das empresas que tenham essa preocupação hoje com a sustentabilidade, com a parte climática hoje, que a gente vê vários acontecimentos que estão aqui na nossa região presentes. A falta d'água, os próprios eventos climáticos aí que a gente teve agora em Xancherê, com o tornado. Então, são coisas que não existiam na nossa região e que nós precisamos fazer algo agora, para que isso não se torne uma rotina aqui na nossa região. E aí entra o SOS sustentar, na conscientização e na preservação. Exatamente. Aí o SOS entra com toda a parte de recomposição de mata ciliar e preservação dos mananciais de água, para que fenômenos assim não voltem a acontecer. E as empresas que estão nos apoiando e incentivando, elas contam também, junto com o SOS, da participação também da comunidade em estar nos mercados, como aqui a gente está no Royal, um dos parceiros supermercadistas, né? Para que eles venham ao mercado e consumam produtos e de empresas que tenham o selo como o Royal. Que desta forma, o SOS sustentar consegue desenvolver os seus projetos. Exatamente. Acontece um fortalecimento nos projetos. A gente tem mais recursos para manter e ampliar essa gama de projetos que a gente tem, para fortalecer a sustentabilidade aqui na nossa região e no nosso estado. É o programa SOS sustentar, valorizando seus parceiros. SOS sustentar, valorizando seus parceiros.